Confiança que vai ser necessária, naturalmente, para o jogo da próxima jornada da jornada que é da primeira equipa, o campo onde não é nada fácil de jogar. Sim, acaba por ser um bocadinho de silêncio aos jogadores que a semana passada no quinto de conta, as dimensões do campo são reduzidas, é uma equipa também que trabalha muito bem o aspecto defensivo, não vai ser um jogo, claramente não vai ser um jogo fácil, mas o nosso objetivo passa pelo mesmo, é chegar lá e tentar trazer os três pontos para a a semana passada. Música 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 Música